Eu vou começar esse vídeo com uma música que combina perfeitamente com esse momento. Gente, finalmente temos um filme de terror de 2020, que eu posso dizer de boca cheia que eu adorei. Eu já fui assistir com altas expectativas e essas expectativas só foram supridas. Em O Homem Invisível, temos a Cecília em um relacionamento extremamente abusivo com o Adrian, que não permite que ela saia desse relacionamento de jeito nenhum. A Cecília consegue fugir dele e um tempinho depois de ela conseguir fugir e se esconder, o Adrian comete suicídio. A Cecília é chamada para a leitura do testamento dele pelo simples fato de que ele deixou apenas 5 milhões de dólares para ela. Estranho, né? Pois fica mais estranho ainda. Depois de receber o dinheiro, a Cecília começa a ficar com a sensação de que tem alguém constantemente junto com ela, mas que ela não consegue ver essa pessoa. Ela acha que é alguém invisível. Não demora para que ela tenha certeza de que é o Adrian, ali o Homem Invisível, que ele encontrou uma forma de ficar invisível para poder ficar do lado dela e forjou a própria morte. A vida da Cecília e das pessoas ao redor dela vai ficando cada vez mais perigosa e ela tenta alertar as pessoas, ela tenta contar o que está acontecendo com ela, mas como era de se esperar, ninguém acredita nela. O filme te pega logo no início porque ele começa com uma tensão foda demais. Ele não começa te ambientando, ele não começa te explicando nada, ele simplesmente começa fazendo você ficar com os olhos grudados na tela. O filme ganhou muitos e muitos pontos comigo começando dessa forma. Nós que assistimos muitos filmes de terror e estamos acostumados com o início do filme ser sempre algo muito tranquilo, com o suspense e o terror irem crescendo gradativamente. O Homem Invisível joga essa fórmula no lixo e começa de um jeito que até aqueles adolescentes chatos que ficam falando o filme todo, fiquem calados e prestando atenção no filme. Meu amor pelo filme já começou aí. O suspense em todo o filme é muito bom, mas esse início arrasou. Depois daí, aí sim, o clima de tensão começa a vir de forma gradativa. Mas aí tudo bem vir dessa forma porque o início já cumpriu com o papel dele que era de te deixar legitimamente interessado no que você está assistindo. A gente tem aqui uma premissa simples que, para quem só assistiu o trailer, parece que não tem muitas cenas diferenciadas. Ele parece que vai ter sempre o mesmo e o mesmo cenário. O cara invisível perturbando a vida da Cecília quando não tem ninguém perto e ela contando e ninguém acreditando. E não é exatamente isso. O filme tem constantes mudanças de cenário. Ele apresenta novas situações constantemente e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E essas mudanças de cenário são resultados de coisas verdadeiramente surpreendentes que acontecem ao longo do filme. Tem coisas que acontecem que você fica ali paradão de boca aberta por uns 5 segundos e logo em seguida você quer defender a Cecília com todas as suas forças porque você viu o que aconteceu ali, mas as pessoas para quem a Cecília conta não acreditam em nada. Ou seja, o filme faz a gente criar uma empatia absurda pela protagonista. Você toma para si as dores dela porque você está vendo exatamente pelo que ela está passando e você automaticamente se coloca no lugar dela. O filme faz você pensar no que você faria naquela situação tendo um cara ali invisível do teu lado e ninguém acreditando em você. Eu, por exemplo, iria logo tratar de jogar uma tinta no cara porque já dizia o Chaves Então pode servir para tornar visível o homem invisível. Que esperteza! A Cecília é uma protagonista muito inteligente. Ela vai atrás, ela tenta provar, ela faz o que tem que ser feito. Dá gosto ver uma protagonista assim em um filme de terror. E vamos combinar. A personagem é boa, mas a atriz é simplesmente sensacional. Elizabeth Moss é a rainha da porra toda, não somente em Homem Invisível, mas fora. A bicha eleva o nível de qualquer personagem porque ela é boa demais no que ela faz. Eles acertaram em tudo no filme, mas definitivamente o maior acerto deles foi colocar a Elizabeth no papel da Cecília. O elenco é todo muito bom, mas a Elizabeth rouba completamente a cena. A explicação de tudo que está acontecendo ali é plausível, mas eu achei que uma coisa ou outra do vilão passaram um pouco do ponto. Digamos que ele se mostre poderoso demais em certos momentos. Mas nada que fizesse o filme cair no meu conceito. O final é sensacional. Eu não poderia ter escolhido o final melhor e o melhor do final é que ele não foi óbvio. Eu não consegui pensar que o filme terminaria dessa maneira e as cenas que antecedem o final também não mostram que o filme vai acabar daquela maneira. Então foi um final surpreendente, condizente com a história e no mesmo nível de todo o filme. Tem filme por aí que é tão bom e tem um final merda. O Homem Invisível é muito bom e o final também é muito bom. Pra mim o filme não tem muitos defeitos não. Mas se eu pudesse dar uma sugestão, se pudesse talvez melhorar ainda mais o filme, eu diria que eles poderiam ter feito, quem está assistindo, duvidar mais da sanidade mental da Cecília. Colocar ali, instaurar ao longo do filme a dúvida de se aquilo está tudo acontecendo de verdade com a Cecília ou se está tudo na cabeça dela. Mas de qualquer forma, eu amei, amei, amei e amei. Não só recomendo, como te peço para ir assistir, porque você não vai se arrepender. E quando assiste já sabe, volta aqui no canal pra me contar a sua opinião. Me conta o que você mais gostou no filme. E se você não gostou do filme... Acho muito difícil, mas faz favor de me contar aqui embaixo o que você não gostou do filme. Se inscreve aqui no canal, que terror é aqui mesmo. E finalmente, gente, uma crítica boa de filme de terror de 2020. Deus é pai. Me segue lá no Instagram também, que é o Baquete Índia. Beijinhos e até a próxima.